Você sabia que dia 19 de novembro é comemorado o Dia Mundial dos Banheiros? Esse ano a campanha da ONU é para dizer que não basta que existam vasos sanitários. É necessário outras infraestruturas para garantir a dignidade no uso desse serviço. Vamos falar um pouco mais sobre isso no vídeo do NCT de hoje. Olá pessoal, meu nome é Fernanda, sou engenheira sanitária e ambiental e faço mestrado em saneamento na linha de pesquisa em políticas públicas de gestão de saneamento aqui na UFMG. Você sabe por que é comemorado o Dia Mundial dos Banheiros? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui no IGTV do NCT. Atualmente, 673 milhões de pessoas praticam defecação a céu aberto. Esse número era mais que o dobro há 20 anos atrás. E foi nesse âmbito que foi criada a Organização Mundial de Banheiros. A Organização Mundial de Banheiros foi criada para motivar as pessoas a lutarem pela causa do saneamento de qualidade. Foi essa organização que criou o Dia Mundial dos Banheiros, que é comemorado desde 2001 todo dia 19 de novembro. Mas só em 2013 que a ONU integrou essa data para o seu calendário oficial. E desde então são criadas campanhas anuais com temas diversificados, todos relacionados ao saneamento. Essas campanhas anuais do Dia Mundial de Banheiros, elas estão totalmente relacionadas aos direitos humanos a água e saneamento, que é o ODS 6, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Esse ano, o tema não é só um banheiro. Para dizer que o fato de existir um banheiro no domicílio não é importante só para o saneamento, mas para a dignidade da vida de uma pessoa, qualidade de vida e saúde. Além disso, o saneamento não é importante só na vida domiciliar. Ele deve ser fornecido em qualquer esfera da vida de um indivíduo, tanto no lugar que ele vai trabalhar, em escolas, em hospitais, pessoas em sistemas prisionais também têm o seu direito ao saneamento e em qualquer lugar público. Foi nesse âmbito que o relator da ONU de Direitos Humanos e Saneamento, o professor Léo Heller, lançou recentemente um relatório sobre saneamento nas esferas da vida, além do domicílio, especificamente em lugares públicos. Nesse relatório, estão especificadas as pessoas que têm mais vulnerabilidade à falta de saneamento, sendo elas pessoas em situações de rua, trabalhadores ambulantes, transgêneros, mulheres e meninas, e pessoas com alguma desabilidade. Nesse contexto, estamos desenvolvendo na UFMG um trabalho sobre saneamento, especificamente a fornecimento de banheiros públicos em uma área turística de Belo Horizonte, tentando entender as demandas do público-alvo dessa política, quais são suas necessidades, principalmente essas pessoas que são mais críticas, são mais vulneráveis à falta de saneamento, e esperamos ter mais resultados para trazer em breve. Se você quiser saber mais sobre o Dia Mundial dos Banheiros, clica no link da descrição que vai te direcionar para um texto no blog do NCT. Além disso, o professor Léo Heller já gravou um vídeo sobre direitos humanos e saneamento. Está aqui na página, só clicar lá. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe, qualquer dúvida é só procurar a gente. Até mais!